A Delegacia de Combate à Corrupção foi idealizada pelo Governo do Estado no fim do ano passado. Foi criado o grupo. O grupo pode agir de imediato. Eu crio o grupo hoje, amanhã o grupo já está trabalhando e combatendo a corrupção. E ninguém vai pôr a cara para extinguir um grupo desse. Esse foi o intuito de criação agora da Delegacia, para fortalecer o grupo criado anteriormente. Em um ano e meio, cerca de 80 operações contra a corrupção foram realizadas em Goiás e bloquearam ou recuperaram cerca de um bilhão de reais em bens. A nova Delegacia deve continuar compartilhando informações com outros órgãos do governo. Essa Delegacia, ela não é só emblemática, ela é eficiente. Ela é capaz de produzir resultados com aquilo que foi muito bem citado pelo nosso secretário de Segurança Pública. Integrar os poderes e também a área de inteligência dos demais órgãos. Entre as ações de maior destaque estão a Operação Sétimo Selo, que descobriu uma organização criminosa que agia na Vila Canaã e bloqueou cerca de 40 milhões de reais em bens e prendeu 18 pessoas. A Operação Ícaros, que tirou de circulação um grupo responsável pelo tráfico de cocaína no Estado. 16 milhões de reais foram recuperados e seis pessoas foram presas. A Operação Metástase desarticulou uma associação criminosa de ex-servidores do IPASGO e do INGÓ. 50 milhões de reais foram bloqueados. A Operação Cegueira Deliberada, que descobriu fraudes em licitações e desvios de valores do DETRAN entre 2015 e 2019. 44 milhões de reais foram bloqueados e sete pessoas foram presas. Durante a coletiva de imprensa, também foram apresentados os dados da criminalidade no Estado. As informações se referem aos seis primeiros meses de 2020 e faz uma comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, nesse semestre houve queda expressiva nos crimes violentos. Os crimes de homicídio caíram 16,52%. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caiu 37,14%. Os crimes de roubo também tiveram redução. O roubo de veículos caiu 38,29%. Roubo de carga teve queda de 34,95%. E roubo à residência teve queda de 19,58%. Agora, o crime de furto, quando não há violência. Furto a veículo teve redução de 24,39%. Furto a comércio, queda de 3,58%. E furto à residência, com diminuição de 23,59% dos casos. No primeiro semestre do ano, foram apreendidas mais de 24 toneladas de drogas. Realizadas mais de 5 mil prisões. Foram feitas mais de 680 mil abordagens policiais. Apreendidas mais de 3 mil armas. Realizadas mais de 10 mil operações. 12.621 prisões em flagrante foram realizadas. E 49% dos inquéritos instaurados foram solucionados. O ideal sempre é zero. E a gente tem que buscar esse zero constantemente. Zero de violência. Até onde nós vamos chegar, aí nós temos que ver. Agora, nós vamos trabalhar para que essa redução seja constante. E que os reflexos delas venham para a população. E que os reflexos do ano, nós vamos trabalhar para a população.